E nesse curso você terá aula sobre noções de anatomia veterinária, técnicas de acesso E depois a mente, e por daí balcões, vai citar, não, 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 não Se fioca e trema, riesce a fazer um sospiro, se esvanisce e cê silencio em Chico Um silencio que diventa assortante Os animais ficam concentrados das oito horas até as horas menos quente As horas quente, os animais fogam novamente para a regressão novamente para as matas, para suas convivências Nossa, que é uma animais até oito horas A ser doito horas, ainda não, 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 não Obrigado.